Amigos do programa Momentos de Reflexão, 12 de abril, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Nós estamos vivendo essa grande semana, cuja a festa celebramos no domingo passado, e hoje, como se fosse no domingo de Páscoa, estamos celebrando com a mesma alegria a vitória de Cristo sobre a morte. Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus. E nós vamos meditar no Evangelista Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, O que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, Mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas explicavam os discípulos e todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os e partiu-os e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes afirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Caros irmãos e irmãs, Como os discípulos de Emmaus, precisamos caminhar com Jesus Cristo na vida. Escutando sua palavra e participando da Eucaristia, é o gesto concreto de cada um de nós. Eis então que estamos pertos e cada um de nós vemos a fonte que mata a nossa sede de vida e desejo de redenção. Palavra é Eucaristia. Por meio desses dons inefáveis, fazemos de conta a nossa vida e uma oferta agradável ao Senhor, pois o Cristo foi a oferta concreta, insubstituível na salvação que o Pai nos ofereceu. Lucas sabia contar uma história. Vamos, porém, notar apenas que os discípulos que de certo conheciam Jesus não o reconheceram após a ressurreição de imediato. Jesus assim queria e desejavam e ofereciam seus discípulos que precisavam aprender a ouvir e aceitar a palavra Deus que se oculta na pessoa, especialmente dos pobres e dos necessitados. Agora, já não vemos Jesus apenas podendo ouvi-lo em nosso coração ou nas palavras por meio do Evangelho ou da gente comum. Ser cristão é ser pessoa de fé, de adesão e de seguimento a Cristo. e para viver a vida cristã, é importante reconhecer Jesus e entrar em sua lógica, que vai na contramão da lógica da história da humanidade. Os discípulos de Emmaus são um verdadeiro exemplo de como construir e viver a comunidade e o itinerário vividos por eles é o caminho que cada um de nós, fiel, devemos percorrer para experimentar a alegria do ressuscitado. Os discípulos de Emmaus também são símbolos da homicinação de todos os homens e mulheres. Eles resistem em reconhecer Jesus em sua nova presença como ressuscitado. A novidade os assusta como assusta também cada um de nós, mas como eles, também nós esperamos o triunfo de Jesus baseado no poder. Mas Jesus tem uma outra lógica e tem também um outro caminho. Ou seja, somente vamos compreender plenamente a vitória de Cristo sobre a morte quando realmente vivenciamos com certeza a fé neste fato extraordinário ocorrido na pessoa de Jesus. Vamos, irmãos e irmãs, viver a semana com muita alegria porque a vitória de Cristo é a vitória de toda a humanidade que foi resgatada pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz, mas Ele provou que é mais forte que a morte e assim também nós um dia estaremos plenamente com Ele junto de Deus Pai na eternidade feliz. Vamos, portanto, celebrando com esta alegria da vitória de Jesus, prosseguir orando, pedindo pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelos nossos irmãos, os enfermos, pelas pessoas que nos pedem orações e assim nós possamos celebrar verdadeiramente a Páscoa do Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.